E a noite foi de violência em Birigui, a cidade registrou um assassinato e uma tentativa de homicídio. A repórter Michele Bacelar traz ao vivo as informações pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, André. Bom dia pra você que acompanha a gente nesta quarta-feira. É isso mesmo, o primeiro caso aconteceu no bairro João Crevelaro, por volta das 10 horas da noite. A vítima, Gabriel Oliveira Felipe, de 18 anos, foi encontrada caída em uma rua do bairro com um tiro na barriga. A vítima foi socorrida com vida, levada pra Santa... foi a caminho do hospital, faleceu a caminho do hospital, não resistiu ao ferimento. Esse caso aí então foi registrado por volta das 10 horas da noite, Andréia. E nesse momento, no local ali onde a vítima foi encontrada, a polícia conversou com algumas testemunhas que deram informações sobre dois suspeitos. Um que teria atirado e o outro que foi o comparsa dele. Mas até agora nenhum deles foi encontrado. Esse caso está sendo investigado pela polícia civil de Ibirigui, que quer saber o que pode aí ter motivado esse assassinato, né? É, Michele, mas esse não foi o único caso de violência ontem em Ibirigui, né? Ontem à noite. Exatamente, Andréia. Pois é, não foi não. Outro caso foi registrado no centro de Ibirigui. Um casal estava ali caminhando pelo centro da cidade por volta das 2 horas da manhã. Por causa também desse tempo, esse crime não tem relação com o outro que a gente acabou de falar agora, do assassinato que nós falamos agora. Então esse casal estava caminhando. Quando dois homens passaram, mexeram com a mulher. O companheiro dela não gostou da situação. Ele estava com uma faca e acabou esfaqueando os dois rapazes. Um deles ficou gravemente ferido e vai passar por uma cirurgia na Santa Casa de Ibirigui. E o outro teve apenas cortes superficiais. O autor dessas facadas foi preso em flagrante e já está na cadeia de Penápolis. E como você mesmo disse, Andréia, esse caso aí foi registrado como tentativa de homicídio.